Vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê